As reflexões das maiores mentes da história, trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida. Programa Filosofia para Todos, com Léo Lozada. Aqui, ninguém fala grego. Filosofia para Todos, com Léo Lozada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Filosofia para Todos, aqui direto da nossa querida Rádio Vibe Mundial. Sempre às sextas-feiras, às 18h30 e também no nosso canal no YouTube, no Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem muito a ver com uma pergunta que muita gente me faz ao longo do ano, ao longo dos anos de canal, que é como diferenciar uma experiência espiritual de, por exemplo, um surto psicótico. Vou dando um exemplo aqui de uma psicopatologia que a gente fala bastante. Antes eu quero te dar um recado. Agora em novembro, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a gente vai ter o simpósio de filosofia, de ocultismo e filosofias arcanas, que é o SOFIA. Ele ocorre desde 2010, está indo aí para 14 anos, né? E ele vai juntar muitos espiritualistas para falar sobre diversos assuntos, onde a gente vai ter aulas práticas. Então imagina assim, o simpósio onde você vai ter ali uma palestra e depois a prática daquilo, a vivência daquilo. E a gente vai ter temas como benzimento, druidismo, gnosticismo, tarô, magia planetária. São vários especialistas do Brasil inteiro que vão estar nesse simpósio que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de novembro aqui em São Paulo. Se você quiser mais informações, simposiosofia.com.br. E também em novembro vai acontecer um outro simpósio, que esse eu quero falar mais para o final do nosso vídeo, para vocês entenderem também sobre o tema que eu quero trazer aqui. Eu quero falar hoje para vocês de um tema que foi cunhado por um psiquiatra chamado Stanislav Grof. Esse tema, esse termo que ele cunhou, aqui no Brasil a nossa tradução para ele seria emergência espiritual. O que é essa ideia de uma emergência espiritual? Imagina o seguinte, imagina que você foi lá num retiro fazer um rapé, uma cerimônia do cacau, uma ayahuasca, um tambor xamânico, um processo da roda do ano do CDH de autoconhecimento. E durante esse processo, você passou por uma experiência pessoal que aquilo de algum jeito te trouxe uma expansão da tua consciência. A gente fala muito isso aqui no canal, né? Então, o quanto que algumas experiências que a gente passa, elas são experiências que expandem a nossa consciência. O que é expandir a consciência? Vamos entender esse conceito. A partir do momento em que eu tenho dentro de mim aspectos que estão no escuro, que eu não os enxergo, e eu tenho aspectos que já estão no claro, que eu já os enxergo, eu estou vendo que eu tenho dentro de mim uma dicotomia de luz e sombra. O que está na luz é o que normalmente eu já sei de mim. Ah, eu gosto de comer morango. Ah, eu gosto de tomar vinho. Eu gosto de viajar. Eu, quando alguém me xinga, eu reajo de tal maneira. Esse tipo de consciência de como nós somos, de como nós agimos, é um tipo de consciência que mostra que existem aspectos nossos que já são visíveis. São fáceis de serem percebidos. Mas a gente tem alguns aspectos que ficam nesse escuro, que são, por exemplo, aspectos que a gente pode identificar com perguntas do tipo, Poxa, por que quando alguém me xinga de determinada coisa, eu sempre reajo com raiva? Quando eu não conheço o gatilho da coisa que me leva a ter aquele comportamento, em geral, isso está escondido nesse lado mais escuro de mim. Eu não sei o que formou aquilo dentro de mim. Eu preciso, de alguma forma, me iluminar com relação àquele aspecto. Então, essa expansão de consciência, ela acontece num nível de eu conseguir tornar mais consciente os conhecimentos externos, coisas novas que eu estou aprendendo, mas principalmente quando acontece um processo de expansão interna e eu passo a enxergar coisas sobre mim que eu não tinha enxergado ainda. Por exemplo, gatilhos para certos tipos de comportamento, hábitos que talvez eu não percebesse, formas de agir no mundo que talvez eu não encarasse de uma maneira negativa e podem ser, ou ao contrário, coisas que eu via como negativo, mas que no fundo podem ser grandes potenciais e bem trabalhados. Em alguns casos, uma expansão num processo desse de ayahuasca, de tambor xamânico, de roda do ano, do CDH, de repente uma coisa dessa pode trazer uma expansão tão acelerada e trazer tantos aspectos fortes ali de uma vez que isso pode causar na gente confusão, medo, angústia, porque vem muita coisa de uma vez, né? Talvez deixar a gente com uma ansiedade muito grande de olhar para aquilo e não saber direito como lidar com tudo aquilo. E aí, tem muitas pessoas que num momento desse passam por uma descompensação psíquica. Elas entram num processo de angústia muito forte ou de confusão muito forte e quando elas são tratadas para isso, então vamos supor que a pessoa teve quase que uma síncope ali, uma epifania de expansão de consciência extremamente acelerada e vamos supor que essa pessoa passa mal, tem uma crise de angústia, ansiedade e vai para um hospital. Ela, em geral, vai ser tratada ou com um diagnóstico de uma crise de ansiedade ou com o diagnóstico de um surto psicótico, por exemplo. E muitas vezes não é isso que está acontecendo. Pode até ser que a crise de ansiedade seja um sintoma do que aconteceu, da expansão acelerada. Então você pode até tratar a crise de ansiedade, mas o que adianta tratar só o sintoma se você não está tratando o que causou aquele sintoma? Essa ideia, então, de emergência espiritual, ela nasce com a necessidade de um corpo médico, psiquiátrico, conseguir trabalhar de uma maneira mais holística, vamos dizer assim, o paciente. De olhar essa pessoa não como se ela tivesse, como se ela fosse um psicótico e ela estivesse num surto que fosse algo que acontecesse sempre com ela. Qual que é essa diferença, então, Léo? Como é que eu vou separar uma coisa da outra? Uma das maiores diferenças que a gente tem entre uma crise espiritual e uma crise psicótica, ela é o foco na experiência. Então olha como é que isso funciona. Numa experiência espiritual, o indivíduo, ele geralmente, ele sente que ele tem uma conexão com algo maior, que seja um divino ou uma natureza ou algo que dá um sentido para a vida daquela pessoa. Então imagina assim, eu tenho ali um processo em que eu usei o tambor xamânico, entrei num estado alterado de consciência, saí do meu estado ordinário de consciência, alterei, e eu tenho ali um contato com algo que eu julgo divino. Que seja uma conexão mesmo com o divino, ou que seja uma espécie de representação de uma imagem arquetípica na minha mente. O que isso quer dizer? Talvez eu não me conectei com o divino, mas talvez eu me conectei com uma imagem do que o divino representa para mim. Então mesmo um ateu poderia ter esse tipo de experiência, mesmo ele entendendo que aquilo não é um Deus, ou não é Deus, mas aquilo é uma experiência de contato com uma representação do que poderia ser algo divino. Então não importa que a crença, importa como é a experiência. Se a experiência é focada em trazer esse contato com o divino, que traz essa expansão acelerada de consciência, essa pessoa deveria ser tratada num âmbito de trabalhar o entendimento daquele processo, de trabalhar qual é a percepção profunda que ela está tirando daquilo, e por que aquilo está desestabilizando ela. E aí um corpo médico que vai tratar uma pessoa nesse âmbito, ela vai saber exatamente o que está acontecendo com essa pessoa. Um surto psicótico é normalmente quando a pessoa perde o contato com a realidade. Ela passa a um processo de paranoia ou de uma fantasia muito exagerada com relação daquilo. E aí não é só uma experiência de que ela tem acesso a algo maior. Ela passa a viver aquilo quase como se fosse o dia a dia dela. Ou chegando ao ponto de um surto psicótico, que é quando essa pessoa se desorganiza funcionalmente na sociedade, que é quando ela afeta diretamente a capacidade dela de funcionar no dia a dia. E olha que engraçado. Dentro de algumas vertentes da psicologia ou da psicanálise, existem psicóticos que têm comportamentos funcionais. Eles são psicóticos porque eles têm uma paranoia ou eles têm um desligamento da realidade, mas eles funcionam em sociedade. Eles arrumaram formas de funcionar em sociedade. O surto, ele te tira completamente a funcionalidade da sociedade. Ele te coloca numa paranoia, você está sendo perseguido, de que tem alguém, de que tem um espírito, de que tem alguma coisa. E isso acontece em pessoas, às vezes, que até passam por processos de expansão de consciência, mas que essas pessoas acabam entrando mesmo no surto psicótico e tendo que ser tratadas por uma questão psiquiátrica. Mas até nesses casos, olha só, dos surtos psicóticos, seria muito interessante se os médicos, ou o corpo ali de médicos que está cuidando daquela pessoa, seja psiquiatra, inclusive, que eles saibam que despertou aquele tipo de quadro, aquele tipo de surto. Porque o que acontece? Olha só, eu quero fazer um paralelo aqui com vocês de uma coisa interessante. Imagina o seguinte, imagina que você que está aí me assistindo, me ouvindo, você tem uma crença muito grande em algo. Então, vamos supor que você é uma pessoa católica muito fervorosa, vamos supor que você é uma pessoa espírita muito fervorosa, ou que você é uma pessoa budista muito fervorosa, e aí você tem um distúrbio ou uma psicopatologia, um surto psicótico, de repente, que tem a ver com a sua questão religiosa. Vamos lá, você estava lá no momento da sua vida, teve um acesso a uma experiência ou não, mas dentro do seu paradigma de crença, você viu lá São Miguel Arcanjo, vamos supor que você é católico, viu Virgem Maria, viu Jesus, sei lá, você teve uma vivência, mas aquilo te bagunçou, te tirou do seu eixo. A pessoa que vai estar cuidando de você, se ela sabe dessa questão da crença, ela consegue trabalhar junto com a crença para, de repente, te colocar de novo dentro de um momento em que você vai ser funcional de novo para a sociedade, ou seja, que você vem e vai ser curado daquele surto. Muitas vezes eu falo isso, não adianta a gente, quando trabalha ou no meio espiritual ou no meio médico, talvez muitas vezes seja interessante a gente ouvir a crença da pessoa. Trabalhar mediante a crença dela pode ajudar essa pessoa a se desarmar, se abrir, ganhar um laço de confiança e aí, a partir desse momento, a gente consegue trabalhar melhor com aquela pessoa. Você chegar para uma pessoa e falar assim, não, você não viu Jesus, você está com um surto psicótico, você precisa tomar esses remédios, senão você vai ficar doente. Uma pessoa que é extremamente crente em Jesus, ela vai achar que aquele médico está indo contra a fé dela e, de alguma forma, ela vai se fechar para aquele médico, para aquele tratamento. Muitas vezes eu falo, é melhor a gente trabalhar junto com o paradigma da pessoa do que a gente ir contra ele, porque senão a gente pode acabar gerando um fechamento da parte da pessoa com relação àquilo. E aí, essa pessoa, se ela se fecha para o tratamento, talvez ela não siga o que é prescrito pelos médicos com relação aos remédios que ela tem que tomar. Aí, a pessoa começa a acreditar que o remédio está tirando o contato dela com o mundo espiritual e quando, na verdade, aquela pessoa precisa estar tomando aquele remédio para não ter outro surto psicótico. Ao mesmo tempo, um médico, um psiquiatra, alguém que está trabalhando com relação a trabalhar alguém, recebendo alguém que passou por uma experiência espiritual muito impactante, essa pessoa vai tratar essa pessoa já de uma maneira diferente. Ela vai entender que aquela pessoa passou por uma experiência de vida que modificou ela de maneira tão forte que ela não vai ser tratada como uma pessoa que tem um surto psicótico, por exemplo. Ela vai ser acolhida dentro da experiência e o que vai ser tratado é diferente do que vai acontecer quando a gente, por exemplo, às vezes tem que medicar alguém. Talvez essa pessoa não precise ser medicada. Ela precisa ser acolhida para ter um tempo para elaborar e digerir aquela experiência que ela passou. E não de alguma forma... Imagina se uma pessoa dessa que passa por uma experiência dessa e tem um médico que já medica, de repente dá uma dopada nessa pessoa com algum medicamento. Isso pode acabar, inclusive, desvalidando aquela experiência espiritual que a pessoa passou. Essa desvalidação da experiência espiritual pode ser perigosa porque ela pode invalidar a mudança. E muitas vezes é uma mudança que estava, usando termos freudianos, recalcada ou usando termos junguianos, virou um complexo no inconsciente da pessoa. Ou seja, é algo que foi jogado para o inconsciente, foi ficando no inconsciente e aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo a ponto de se tornar um monstro dentro da pessoa. E quando aquilo toma a frente, o Jung até fala disso, de que quando esse complexo está bem nutrido, bem forte, esse monstrinho, ele pode tomar a frente de uma maneira que ele tome o controle da sua consciência. E aí você se desacopla da realidade e se desacopla do seu próprio eu. Você deixa de ser você e passa a ser aquela outra coisa que tomou a frente ali naquela hora. Trabalhar bem isso, então, no meio médico, no meio psiquiátrico, encarar isso muito bem e reconhecer a diferença de um surto para uma experiência de mudança de vida extremamente impactante é um caminho que muitos países já têm feito. Já têm criado sociedades, já têm criado organizações, médicos têm se organizado com relação a esse tipo de tratamento, que é basicamente, gente, um tratamento de um estresse pós-traumático. pode ser que a pessoa tenha passado uma experiência espiritual tão forte que aquilo traumatizou ela em algum nível. E traumatiza a gente não no sentido de que é algo que foi uma experiência ruim. Às vezes a experiência pode ter sido incrível, mas ela foi tão forte e ela causou um estresse tão grande que aquilo derrubou a pessoa. E aí passa a ser um estresse pós-traumático. E aí ela precisa ser tratada muitas vezes como um estresse pós-traumático e não como um surto psicótico. Eu já falei aqui no canal uma vez que uma boa forma da gente perceber quando a gente está tendo, por exemplo, um surto psicótico, uma esquizofrenia, ou a gente está realmente tendo uma experiência espiritual, é a gente observar aonde essas coisas acontecem. Olha só, quando a gente está dentro de um meio sagrado, de um meio espiritual, e acontece uma experiência dessa, ela está acontecendo no local onde deveria acontecer. Então, se eu estou, por exemplo, num terreiro de umbanda e incorporo, se eu estou, por exemplo, num processo xamânico e lá eu vejo, tenho uma visão de um animal de poder falando comigo, essas coisas, elas têm sentido dentro do contexto religioso. sendo induzidas por um transe ou sendo induzidas por uma experiência espiritual, não importa. O que importa é o efeito que aquilo tem na pessoa. Se tem um efeito dentro do meio sagrado, ritualístico, feito para isso, se a coisa se manifesta ali, então é um sinal que provavelmente você está tendo uma experiência isolada espiritual. O problema é quando isso começa a acontecer fora do meio espiritual. você está, sei lá, no metrô da Sé às seis horas da tarde, aquela muvuca ali para entrar no metrô aqui em São Paulo e de repente você tem ali uma possessão ou vem a uma voz e começa a falar com você e você perde um pouco o contato com a realidade por causa disso. Nessas horas, é bom a gente investigar. Porque pode ser que seja uma mediunidade que está desequilibrada e aí vai lá, procura um centro, um terreiro e vê se essa manifestação passa a acontecer só no âmbito religioso ou se de repente esse negócio começa a acontecer em qualquer lugar e aí é bom que você olhe para um profissional da área da saúde, como por exemplo um psicólogo, um psiquiatra, para ver se realmente você não está tendo processos de um surto, de um surto psicótico, de estar descolando da realidade. Ah, tem uma voz que está sempre falando comigo para eu fazer coisas, eu estou com um obsessor. Pode ser? Pode. Pode não ser? Também pode. Você vai ficar na dúvida? Na dúvida, procura sempre um profissional da saúde. Procura sempre esse profissional que ele vai te ajudar de uma forma e em paralelo, se você acreditar que é uma coisa espiritual também, também procure o caminho espiritual. Eles não precisam andar separados, você não precisa cuidar da sua vida espiritual sem olhar para a sua saúde mental. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e deve. se é algo que você considera que tem um fundo espiritual, mas está afetando o seu corpo físico, trate o físico sempre e depois vai fazer paralelo ou depois também o tratamento espiritual para que você possa conciliar essas duas coisas de uma maneira em que você consiga trabalhar de uma maneira mais holística, ou seja, mais completa o seu problema. Não atacar um ponto só ou um outro ponto. E para isso é muito importante a gente entender que existem profissionais que estão habilitados a isso, existem profissionais na área médica que vão tratar isso, existem profissionais na área espiritual que vão conseguir te receber e tratar isso, mas no fundo, no fundo, parte de você é você que vai ter que ter o senso crítico de ver se você não está tendo um surto ou não. Tudo bem que às vezes quando a gente está tendo um surto a gente precisa de ajuda, mas se você começa a perceber algo diferente, o ideal é que você procure uma ajuda médica, psicológica, psiquiátrica e também procure um lado espiritual para poder tratar as duas coisas. Eu sempre falo, gente, nunca deixem a medicina humana de lado porque se a coisa está afetando o físico é porque o físico precisa ser olhado. e se você considera que tem um perfil espiritual também, também busque o espiritual. Esse ano aqui no Brasil, gente, no dia 9 de novembro, vai acontecer o primeiro simpósio nacional de emergência espiritual e saúde mental. Ele vai ser realizado pelo CEM Brasil sobre a liderança da Caroline de Moraes. Esse evento vai acontecer no dia 9 de novembro, ele vai ser online e a primeira iniciativa que a gente vai ter aqui no país que vai estar voltada a conscientizar e educar os profissionais da saúde sobre a importância de olhar para esse tipo de experiência com um olhar um pouco diferente que não seja já o olhar de, ah, isso aqui é um surto psicótico, de um olhar para entender o que é uma experiência espiritual, uma epifania, algo que expanda a consciência de uma maneira diferente. Então, busca aí na internet informações sobre o primeiro Simpósio Nacional de Emergência Espiritual e Saúde Mental. Vão ser 15 palestrantes que vão estar lá, muitos psicólogos, muitos médicos, muitos pós-graduados, doutores, psiquiatras, vai ser uma galera da área de saúde muito forte que vai estar lá para falar sobre como é que essas experiências como estados alterados de consciência, como experiências de quase-morte, as famosas EQMs também, né, que a pessoa volta, tem aquela experiência e às vezes não sabe lidar com aquilo direito. Então, tem uma curadoria muito séria para esse evento, informem-se sobre ele, vai ser para profissionais da área de saúde principalmente, vai ser um evento muito importante para conseguir olhar para os pacientes que têm ali uma vida espiritual ativa que podem passar por um estresse pós-traumático de uma expansão acelerada de consciência para que esses profissionais possam olhar essas pessoas de uma maneira acolhedora, de uma maneira diferente e aí trabalhar muito mais no conceito de trabalhar a emergência do que é essa expansão do que simplesmente ir lá e taxar de um surto psicótico ou do que quer que seja de uma esquizofrenia quando na verdade a pessoa só teve uma experiência de vida que foi mística de expansão de consciência e que aquilo de alguma forma causou uma mudança muito profunda naquela pessoa dado aí a dica olha só dica de dois simpósios bacanas um para profissionais da saúde ou até pessoas que têm curiosidade de aprender mais sobre a questão da emergência espiritual e da saúde mental esse primeiro simpósio nacional e para quem gosta de viver espiritualidade ocultismo as filosofias arcanas o Sofia simpósio Sofia que vai acontecer também em novembro então um dia nove de novembro outro dia quinze de novembro quinze dezesseis de novembro o simpósio Sofia presencial e o simpósio nacional de emergência espiritual e saúde mental ele é online beleza beijo no coração de vocês a gente se vê semana que vem até lá as reflexões das maiores mentes da história trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida programa filosofia para todos com Léo Lozada aqui ninguém fala grego filosofia para todos com Léo Lozada a gente se vê a gente se vê Legenda por Sônia Ruberti